O Clube dos Seguradores da Bahia recebeu no dia 9 de novembro, Paulo Ricardo, vice-presidente comercial da HDI Seguros, para seu tradicional jantar de negócios. O evento, que foi o último que o clube promoveu este ano, aconteceu no Hotel Fiesta, em Salvador, e contou com a presença de diversos nomes do mercado de seguros. Hoje, o último encontro do Clube dos Seguradores da Bahia, com a grande personalidade do mercado de segurador brasileiro, o Paulo Ricardo Costa. Então, da HDI Seguros, recém promovido, o que para nós é uma honra muito grande. Primeiro porque a HDI é uma empresa querida, amiga, e que tem várias oportunidades para você, corretor. Na ocasião, Paulo Ricardo, que assumiu o cargo de vice-presidente comercial recentemente, se apresentou aos corretores baianos, reforçou a importância da HDI para o mercado e destacou suas expectativas com o novo desafio. Sinto-me presenteado com esse momento, a convite do Fausto, poder receber os corretores baianos, poder conversar sobre os desafios que a gente tem para o futuro, com a aquisição que a gente fez, poder falar sobre as tendências do mercado e também aproveitar o momento para que eles possam me conhecer, saber quem sou eu e o que eu posso acrescentar com a experiência que eu tenho no mercado para esse mercado tão importante que é o mercado baiano. Temos projetos de grande expansão para o Brasil e a América Latina para os próximos anos. A companhia vem muito bem posicionada, não só na linha de automóvel, que tem um DNA forte dentro da companhia nesse segmento, como nos demais ramos da diversificação, basicamente varejo, property, residencial e outros. Com clima de celebração, o evento foi um sucesso e contou com diversas homenagens para os executivos e muita interação entre os convidados.